Olá pessoal, bom dia, paz e bem a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 48º Elas, o Encontro Literário dos Alunos do Santana. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês e queremos, nesta manhã, curtir o trabalho feito por cada um de vocês, organizado junto com os professores. Desde já eu quero parabenizar a todos pelo empenho, pela dedicação e pelo compromisso com esse evento tão importante para o Santana. Olá, paz e bem a todos. É com grande satisfação que estou aqui para contar um pouquinho da história desse evento. Cumpri em lembrar que eu entrei na escola em 1991 e tem uma longa trajetória. E não era exatamente como as coisas acontecem hoje. Era um pouquinho diferente, até porque nós estávamos numa época bem diferente da atual. Quando iniciava cada ano letivo, nós, professoras de língua portuguesa, trabalhávamos com conto, com crônica, com poema, com todos os alunos. Depois desses textos serem selecionados, eles eram digitados, na verdade, na época não era digitado. Era datilografado. Era datilografado, vei só. E fazíamos, então, polígrafos, como dá para perceber aqui. Se fazia uma capa, cada polígrafo. No caso, o polígrafo do primeiro grau e o polígrafo do segundo. Se lançava um desafio aos alunos para confeccionarem essas capas. Havia um concurso, vamos dizer assim. Esse evento, nós avisávamos os alunos, aqueles que iriam para o ELAS, eles ficavam bastante ansiosos. Torcidas eram organizadas e realizávamos o ELAS no Salão Nobre da FIC, hoje UFM. Durava praticamente a manhã toda. Como para lembrar que nós estávamos com o Salão repleto e eram muitas turmas, então, demorava um pouquinho. E entregávamos para os vencedores troféus, medalhas. Então, nós tínhamos primeiro lugar, poesia, segundo lugar, poesia, terceiro lugar, poesia. Primeiro lugar, conto, segundo lugar, conto, terceiro lugar, conto. Ainda as menções honrosas. E as crônicas. E as crônicas, né? Primeiro lugar, crônica, segundo lugar, crônica, terceiro lugar, o terceiro lugar, crônica e a menção honrosa. Eu conheci o ELAS em 1975, quando eu fiz o meu ensino, seria ensino médio, mas era segundo grau na época. Eu participei do terceiro ELAS do colégio. E, como disse a Valéria, o evento era muito significativo porque havia muita empolgação. Depois, quando eu voltei para o Santana, em 1997, eu já peguei o ELAS já com vários anos de vida. E, em 2003, nós celebramos os 30 anos do ELAS. E a gente reuniu todas as crônicas, os contos e as poesias num livro. Fizemos uma coletânea e chamamos, assim, ELAS, uma história para contar. Então, aqui estão contos, crônicas e poesias do início do ELAS até 2002. Porque, em 2003, quando nós celebramos o ELAS, a gente lançou essa coletânea. Depois, mais tarde, nós resolvemos, eu não sei precisar exatamente a data, mas nós resolvemos abrir o ELAS para outras expressões. Não só a expressão literária, escrita, mas também as expressões artísticas, musicais, de teatro. E resgatamos um pouquinho aquilo que cada turma poderia apresentar, sem ser um concurso com premiação. E nós temos um diferencial de alguns anos para cá, que é a participação de textos, poesias, principalmente poesias, em língua espanhola e em língua inglesa. Isso a gente colocou alguns anos mais tarde. No início, era só língua portuguesa. A nossa acolhida a vocês, desejando que todos, de fato, tenham um bom momento, muito significativo e muita alegria nesse dia. Pelos trabalhos, pela beleza da organização e também do apoio incondicional do grupo do CPD. É que nos ajudou na formatação e vai nos ajudar agora também no momento em que o ELAS estará acontecendo nessa manhã. Bom dia! Estamos iniciando o projeto ELAS, do Colégio Franciscano Santana. Iniciaremos com os oitavos anos do ensino fundamental. Recortar poesia é todo dia. Poesia não é só ler. Poesia é desenhar, recortar, pensar, criar, brincar, inventar, colorir e aprender. Em parte, muitos acreditam que poesia é sofisticada demais. Em um mundo tão agitado como vivemos, nós esquecemos da própria poesia que existe dentro de nós. Mas o que é poesia todo dia? Recortar poesia é colocar música nas palavras. Mais do que isso, a poesia provoca o inesperado. Traz um novo sentido no que queremos dizer. Há representações que só são traduzidas por meio de poesia. Convido vocês para ouvir o trabalho elaborado pelos alunos do oitavo ano da ensino fundamental. Em uma manhã tardia, a pequena Maria descobria que a aula faltaria. Quinze dias de pura alegria. Os meses foram indo. Os casos subindo. Bem-vindo. O tédio chegando. As pessoas surtando. E ele lá se alastrando. O vírus já estava matando. As pessoas se vão. Quem seria o bom cidadão que levantaria os do chão? Estamos vivendo uma situação em que nenhum de nós imaginávamos. Uma situação que limites devem ser decididos e que em um piscar de olhos um ato de amor virou uma arma. Saímos da nossa rotina. Não temos mais a correria do dia a dia e o mundo lá fora parece não ser o mesmo. Diante de toda essa situação de pânico e medo, temos que pensar também em nós mesmos e no que faremos para ajudar o mundo e as pessoas que estão realmente sofrendo com as perdas e faltas do que comer. Nesse tempo podemos pensar em como ser pessoas melhores e refletir em como o ser humano pode transformar o mundo. Novo normal. Cá estou eu novamente, pensando sobre tudo diariamente. Nunca imaginei uma ocorrência dessas. Aconteceu tão às pressas uma realidade tão deprimente. Não sei quantos dias já se fazem, mas quanto mais o tempo passa, mais entristecida a menina ficava. Com tudo que se passava, com as coisas que lhe trazem. Queria que tudo voltasse ao normal. Sentir a calmaria do vento, a agitação da vida das pessoas. Parece que tudo foi tão lento, com tantos acontecimentos, que ficarão lembrados. Me pergunto se em algum futuro isso será um novo normal. Máscaras cobrindo parte do rosto, talvez até um mundo menos poluído e um mundo mais evoluído. Querido vírus, minha mãe sempre me diz para não guardar rancor de ninguém. Mas com você, esse rancor vai muito além. Mas quer saber? Eu não vou mais viver me lamentando. Eu vou lutar. Dar de mim o que eu puder para ajudar a todos. Sinto falta. E a saudade quase me mata. E sinceramente, odeio viver desse jeito. Mas lá vou eu, bravamente, viver mais um dia. Chove, chove, chuva. Mais um dia. Mais uma noite. Mais um pensamento. Mais uma dor. Mais uma emoção. Chove, chuva. Chove. Lá se vão. Lembranças. As dores, as cores. Lavadas. Mais, limpas. Mais leves. Chove, chove, chuva. 2020. Um ano não tão legal. Esse é um ano banal. Pois temos que ficar em nosso lar. Para o vírus não pegar. E mais gente se contaminar. Um ano de muita tristeza. Pessoas perdendo família. Em meio a uma pandemia. O que está acontecendo com o mundo? Ele parece ser muito imundo. Isso é uma tragédia. Só no Brasil. Sem dúvidas perdidas em média. Eu quero que isso acabe. E que tudo volte ao normal. Pois esse ano nos demos mal. Mapa. Peguei meu mapa para viajar nas nuvens. Nas mentes voantes dos grandes jovens. Nos céus azuis. O olhar dos pássaros. Curiosos e observadores. Como se eu fosse um bábaro. Mas sendo ofensivo e indefeso. Estou chamando a atenção à toa. O som das árvores verdes e com frutos. A mais bela parte do nosso pulmão. Que os humanos destroem. Os que colorem o nosso dia. Tem incertezas. Foi lá no mês de dezembro de 2019. Que os chineses nos avisaram. Do vírus cruel que estavas a ver. Ninguém acreditou no que eles diziam. E hoje estamos aqui. Descobrindo no que se define a saudade. Saudade com definição de afastamento de algo ou alguém. Saudade dos nossos risos e sorrisos. Saudade da rotina corrida e dos amigos. Saudade de viver livre e cantar o lar por aí. Também podemos perceber que mais do que nunca. Não sabemos o amanhã. Descobrimos que viver o hoje é o melhor a se fazer. O isolamento sendo a nossa única esperança. De tudo poder voltar ao nosso tão sonhado normal. O pássaro. O pássaro viveu em cérebro. Ele ouve os sombos múveis. O pássaro sente a brisa e o vento. E para te voar com ele. Só com uma máquina de ver. Eu vejo o olho do pássaro. Que sorri para mim quando passa. Eu olho para ele no céu. Desejo que nunca me caça. E que nunca sua vida se desfaça. O pássaro é simulada em vida. Sempre é um ser amoroso. O pássaro não é um avião. Ele é cheio de graça. E eu amo ele com paixão. Abrigo do coração. Uma infância de mudanças. Há uma terra onde nasci. Será esse meu lugar? Ou aquele em que cresci? Por estradas muito fui. Muitos cantos que morei. Fui guiada pelo amor. Talvez agora me encontrei. Minha terra é o coração. Tal coração cheio de amor. Para lá e para cá. Ainda sempre acolhedor. O futuro. O futuro que eu estruturo. É um pouco prematuro. Escuro e inseguro. E também um tiro no escuro. Sem nenhum porto seguro. Serei maturo ou imaturo? Serei seguro ou inseguro? Terei um porto seguro ou um porto inseguro? Serei puro ou impuro? Estarei em apuros? Estarei inseguro. O que será do meu futuro? Ontem o céu estava azul. Com pequenas nuvens a pontuar. Ontem o vento fazia as folhas dançar. Rodopeando no céu azul. Ontem o pássaro voou. Ao sabor do vento. Enamorado, lembrei-me de você. Mas disfarço. Ao olhar o pássaro ao sabor do vento. Ontem ao meu lado. Ao nos olharmos. Mergulhando um no outro. E o som do vento. O céu azul. E o pássaro a voar é o começo. Topo do monte. Era uma liberdade que só agora enxergo. Como tenho saudade. Lá, como chuva, eu reergo. Em uma simplicidade. Era longe do mundo. Mais distante que o horizonte. Mas eu era o mar profundo. No topo do monte, eu me difundo. Eu amava quando conversava com o rio. E a lua sorria para mim. Vi as nuvens dançarem do seu jeito próprio. E as cores da flora de jazim. Invadiam. O meu vazio. Por que? Por que me levaram? Aqui me sinto um desvio. Eles me rasgaram. E em meio a um dilúvio. Eu não aprendi a nadar. Me afogaram. Me disseram que eu vivia na solidão. Mas com tantas cores em volta. Como poderia haver escuridão? Minha interna revolta se tornou as cores em uma imensidão. Me tornei aquarela. Minha pele ficou azul, vermelha e amarela. Desamor agora o meu corpo repele. Mas ao tentar voar, renasci no céu como estrela. A rede. Na rede eu me balanço. Fico perdida no meu pensamento. E quando vejo, me arrebento. Isso é um constrangimento. Nela também vejo muita coisa. Como pássaros, aviões e borboletas. Também sinto o vento que bate na rede de uma forma violenta. E ela me balança lenta. Na rede eu descanso com o seu balanço. Me livro do cansaço e acabo deitando no meu braço. Ele fica vermelhaço. Música. A música é sua vida. Composta de harmonia e muita sabedoria. Seus valores são respeito e superação. Sempre com muita tradição. Minha terra. Na minha terra, onde o pássaro canta. Políticos roubam e o povo espanta. Onde no Brasil não tem outro estado igual. O Rio Grande do Sul é sensacional. Nosso churrasco chega a ser descomunal. Mas agora vamos falar de cidade. Santa Maria, beira normalidade. Na estrada o que mais tem é irregularidade. Mas onde é encontro a minha felicidade. Guerra de sentimentos. Paixão é algo doloroso. Vem, mas logo se vai. Amor ou dor. Ou será paixão? Não há escolha. Apenas atração. Se isso se quebra, o coração não se liberta. Uma angústia longa, com uma paixão curta. Simplesmente não dura. Como uma guerra, sem armas ou munição. Apenas uma grande paixão. Fotografia. Foto-arte, foto-registro, foto-história. Você já imaginou nossas vidas sem a fotografia? Nossos alunos foram convidados a fazer uma viagem ao tempo. Desde o surgimento até os dias atuais. O desafio era reconstruir uma foto do período imperial. Veja como ficou essas lindas fotos. Música A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas precisam aprender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Hoje em dia, você conseguiria viver confinado em um esconderijo durante dois anos? O que você faria neste tempo? Como você registraria estes momentos? Essas perguntas nos levaram ao ano de 1942, quando uma menina chamada Anne Frank relatou em seu diário como foi viver em um anexo secreto por dois anos, escondidas dos nazistas. Neste diário, ela registrou tudo o que passou, pensou e sentiu. Os alunos do nono ano deixaram uma mensagem a ela. Anne Frank era uma criança alemã, de família judaica, que aos 13 anos teve que se esconder com os pais, a irmã e outros judeus em um anexo secreto. Enquanto estava no anexo, resolve escrever um diário, que ela fala tudo o que está passando. Então eu diria para Anne Frank que ela foi muito forte e muito guerreira, pois ela, como todos os outros judeus, estavam sendo torturados injustamente. Anne Frank, você foi muito forte por ter aguentado dois anos e meio num esconderijo, e não ter enlouquecido completamente. Tudo graças a Kitty, o seu diário. Para uma menina de 13 anos, você foi extremamente corajosa. Acho que se você tivesse nascido agora no século XXI, você teria uma liberdade de se expressar muito maior do que a que tinha antes. Não seria tão julgada pela sua etnia, religião, orientação sexual. Você teria dado muito certo na sociedade de hoje em dia. Todas as pessoas têm o direito de se expressar e serem ouvidas. Todas têm o direito de serem felizes. Sempre. Pelo que são e não pelo que querem que sejam. Anne Frank, você é de fato um exemplo muito grande para a sociedade de hoje em dia. Anne. Há muitas coisas que mudaram da sua época para a minha geração. Mas ainda há coisas que acontecem, infelizmente. Na internet, hoje há muitas informações que combatem a discriminação. Sinto que não tenho nenhum preconceito como você, Anne. Sempre procuramos estudar e entender o que o outro sofreu ou sofre. Tudo o que você escreveu foi de suma importância para o desenvolvimento de certas doutrinas atuais. E hoje em dia, você é um símbolo de apoio aos direitos humanos. Que você foi uma pessoa que inspirou muita gente, assim como comoveu pessoas com seus relatos. Anne Frank. Você inspirou muita gente a ser mais corajosa. E também ajudou muito a defender os direitos humanos. Eu sei que não é fácil ter ficado dois anos dentro de uma casa para se esconder de pessoas que iriam te matar pela pessoa que você é. Isso é não respeitar os direitos humanos. Mas quando o mundo soube da sua história, ele ficou mais correto. Respeitou melhor as pessoas do jeito que elas são. Mesmo que Anne Frank não possa mais escrever seus pensamentos e sua história, o pouco que ela deixou acabou sendo mais do que suficiente para deixar milhares de pessoas refletirem sobre sua história. Inclusive eu. Gostaria de dizer que na maior parte do tempo eu fico triste. E na outra parte dele, eu fico contente por saber que o que ela queria foi realizado. Ela se tornou uma escritora e o mais importante foi que ela fez as pessoas pensarem sobre sua história. Sua história é muito triste. Você batalhou muito contra o preconceito. Pessoas lutando para sobreviver mesmo sem ter feito nada. O preconceito continua presente infelizmente até hoje. Pessoas que são diferentes colocadas como estranhas ou nojentas. Isso é terrível, eu sei. Mesmo não passando por isso, me dói ver outras pessoas sofrendo por apenas serem elas mesmas. Anne, eu achei a sua coragem algo de se invejar. Em meio à guerra e todas as perseguições contra você e seu povo, você continua sendo forte. O que estão fazendo não só com você, mas com várias outras pessoas, é muito errado e egoísta. Então, para tentar amenizar essa situação, que ainda ocorre, devemos ter acima de tudo, respeito. Porque assim, veremos que todas as pessoas merecem ser respeitadas e ter seus direitos, como qualquer outro. Anne, assim como milhares de crianças e jovens naquela época, você tinha sonhos, tinha desejos, vontades, mas que tudo isso foi roubado pelo preconceito que sofreu, pelo fato de acreditar numa religião diferente, ser julgada como diferente. Mas escreveu no seu diário uma coisa muito importante, o que o preconceito faz com as pessoas, do que ele transforma elas e do que elas são capazes de fazer. Mas só queria dizer que com os tempos atuais, com a modernidade, está todo mundo tentando passar por cima desses obstáculos, tentando esquecer esse preconceito e aceitar que nem todo mundo é igual, mas que todo mundo é diferente e que isso é anonimal. Anne, não posso dizer que te entendo quanto que tu passou, até porque cada pessoa sente as coisas de um jeito diferente, mas posso dizer que o mundo hoje em dia está diferente do comum, todos trancados em casa por conta de uma pandemia, muitas pessoas morrendo por dia, aulas virtuais, sem festas, sem ver os amigos, sem ter o contato de quem a gente ama e quer por perto. Mas tudo isso serve para o bem do mundo, e o mínimo que as pessoas deveriam ter é empatia e respeito. Já estamos em 2020 e a mente de algumas pessoas continuam fechadas, continuam pensando só em si mesmas, são ignorantes. Olha Anne, são tantas coisas acontecendo, sabia que preconceito ainda existe? Sim, revoltante né? Aos poucos, vamos mudando as pessoas, fazendo elas perceberem que somos todos humanos, e todos devemos ter os mesmos direitos. Se vai demorar muito para conseguir mudar o mundo, ninguém sabe, mas com apenas algumas palavras, o ser humano se transforma, e aos poucos, com atitudes pequenas, mas que fazem a diferença, Pessoas vão começar a sorrir por dentro, e esse sorriso vale muito, porque é com ele que conseguimos ser nós mesmos, e assim, talvez a gente consiga olhar para o próximo com mais amor e compaixão. E esse é o primeiro passo para fazer do mundo um lugar melhor. N. Você tinha o pensamento à frente do seu tempo, uma menina que mesmo jovem na época, tinha um pensamento crítico característico dos tempos modernos, que criticam essas pessoas que insistem que preconceito é apenas questão de opinião. Você serviu de inspiração para as pessoas dos tempos de hoje, que assim como você, sofrem de preconceito por conta da cor da pele, do gênero, da orientação sexual e da religião que optar. Apesar da democracia cada vez mais atuar na defesa desses direitos, afirmamos que todos somos iguais, ainda existem essas pessoas que têm esse mesmo pensamento primitivo de anos atrás, que transformam não só a sua vida, mas como a de muitos judeus que eram mortos apenas por diversidade sociocultural. A sua história inspira milhares a se expressar. Tenho certeza que você precisou de muita coragem para não guardar essas opiniões para si mesma. É preciso força para isso. Hoje em dia também existem cada vez mais movimentos em prol de defender essas pessoas discriminadas, assim como o uso das redes sociais, que tem sido um meio de dar voz às pessoas que sofrem de exclusão e são vítimas de comentários maldosos nessas mesmas redes. O seu diário reforçou a ideia que a defesa desses direitos não tem que ser exclusivamente das pessoas que sofrem desse preconceito, mas também um dever de todos. Todos devemos nos unir e lutar por esses direitos que devem ser para todos. Annelise Mary Frank Você sofreu muito com o holocausto, tendo que se esconder no porão da fábrica de seu pai, escondendo-se com sua família e mais quatro pessoas que você não conhecia, você passou um longo tempo lá, escrevendo em seu diário coisas que aconteciam com você, como você se sentia e sua vontade de trabalhar para o mundo. Seu diário ficou mundialmente conhecido, e você foi uma das figuras mais faladas do século XX, se tornando um símbolo contra a discriminação e o preconceito. O mundo só tem a agradecer pela sua existência. Então só me resta dizer obrigado. Tudo que eu não invento é falso. Manuel de Barros, poeta brasileiro. Nossos alunos do nono ano exercitaram e criaram e construíram, a partir do seu imaginário, contos e narrativas de ficção científica. Esses contos, ilustrações, escritas, resultaram em um audiobook. Venha conosco no Elas 2020 e confira agora os nossos imaginários. Tchau. 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 De um mundo a outro, Bettina da Silva Em 2030, no planeta Terra, estava tudo normal. As pessoas indo trabalhar, filhos indo para a escola, enfim, estava tudo certo no planeta Terra. Mas no planeta Zip, já não estava tudo bem. Stuart, filho de Maggie e Zip, os donos do planeta, os viu brigando e ficou muito revoltado e chateado, pois não gostava de ver seus pais assim. Então, ele ligou a nave indo em direção ao planeta Terra e seus pais tentaram lhe impedir, mas não foi possível. Stuart estava tão revoltado e cansado de ver seus pais brigando que nem deu ouvidos. No planeta Terra, estava tudo normal, quando, de repente, uma luz branca apareceu no céu, chocando as pessoas. Umas correram, outras ficaram, para ver o que estava acontecendo. Quando Stuart chegou na Terra, ele adorou. Era tão diferente do seu planeta. Quando ele desceu da nave, viu várias pessoas. Elas ficaram olhando Stuart. Elas estavam assustadas, porque não é todo dia que se vê um ET. Stuart ficou parado, olhando aquelas pessoas, até que ele disse Oi! Ele se aproximou das pessoas e das crianças que estavam em choque e começou a se apresentar. Visto isso, as pessoas viram que Stuart era legal e não fazia mal a ninguém. Então, começaram a interagir com ele. Já no planeta Zip, os pais de Stuart estavam apavorados. Pegaram a outra nave e foram em busca de seu filho no planeta Terra. Chegando lá, eles se impressionaram no que viram. Stuart estava brincando com várias pessoas. Ele estava muito feliz. Stuart viu a nave dos seus pais chegar e se escondeu. Estava tão legal ficar ali brincando e se divertindo com aquelas pessoas, ele já tinha feito vários amigos. Então, ele não queria ir embora. As pessoas ficaram assustadas com mais uma nave. Mas os pais de Stuart falaram que só estavam ali, pois foram buscar o filho para levar para casa. Então, foi isso que aconteceu. Por mais que Stuart queria ficar, ele teve que voltar para sua casa. Então, ele se despediu de seus novos amigos e foi embora com seus pais. Essa e outras histórias recheadas de ficção e fantasia estão disponíveis em nosso livro interativo. Após o Elas 2020, acompanhe conosco em podcasts.colegiosantana.com.br e venha embarcar em um mundo de fantasia, ficção e imaginação com os alunos do nono ano do Colégio Santana. Depoimento sobre o Projeto da Vida Quem nunca fez a pergunta Como eu me vejo daqui a 5 anos? Ou O que você quer ser quando crescer? Como será a minha vida? São perguntas difíceis para serem respondidas rápido. Mas podemos pensar como gostaríamos que fosse. O meu projeto da vida está dividido em 4 partes. A vida pessoal, profissional, espiritual e voluntária. Para a vida pessoal, quero fazer faculdade, começar a trabalhar, ter uma casa, me casar e ter filhos. Para a vida espiritual, é continuar tendo fé em Deus e acreditar que coisas boas vivem acontecendo, mesmo que não saiam como planejado. É sempre bom saber que tem um motivo para elas acontecerem. Para a vida profissional, ainda estou pensando nas áreas de exatas e humanas. Para a vida do voluntariado, espero conseguir ajudar pessoas que não têm condições para educação, alimentação ou que não têm um lar para morar. Esse é o meu projeto, mas tenho a consciência de que tudo pode mudar em questão de segundo. Não posso garantir que tudo isso vai acontecer, mas com dedicação e respeito, eu chego lá. O projeto de vida é um plano traçado, um esquema vital que se encaixa na ordem das prioridades, valores e expectativas de uma pessoa que sonha com seu próprio destino e de decidir viver como quer. O projeto de vida inclui os planos que apresentam bem-estar a uma pessoa que é consciente daquilo que quer e luta para conseguir. O projeto de vida é individual, no entanto, mas existem momentos em que o projeto de vida é uma pessoa que se cruza com o da outra. O projeto de vida nos faz refletir sobre os novos objetivos, o que devemos e iremos fazer para alcançá-los. Tendo um novo objetivo específico, nos dá um norte sobre o que fazer e, caso algo dê errado, nos dá uma base para poder seguir em frente. O projeto de vida é um modo de organização que busca tirar o melhor da gente, mantendo nossa essência, respeitando as habilidades e dons de cada um. O projeto de vida é o que nos motiva a seguir em frente, criando nossos sonhos e que nos faz levantar todos os dias na esperança de um futuro melhor. Ele funciona como um abuso, que nos aponta o norte a ser seguido. A oração é um diálogo com Deus, com o Criador. Rezamos muitas vezes, durante o semestre passado, porque tivemos a certeza que Deus nos ouviu cada uma de nossas preces e nossos agradecimentos. Com muito carinho, humildade e amor, no final do semestre, nos dirigimos a Deus rezando assim. Senhor, eu lhe agradeço por ter me dado o dom da vida. Eu lhe agradeço por ter me escolhido essa família para mim. Eu lhe agradeço por ter saúde. Abençoe, Senhor, todo lar onde se semeia a vida e o carinho. Que o amor e o afeto permaneçam nos lares. Senhor, abençoe as famílias. Amém. Obrigada a Deus por este semestre. Eu aprendi muito e me tornei uma pessoa melhor a cada dia. Oração de agradecimento ao semestre. Senhor meu Deus, muito obrigado por este semestre. Obrigado por me auxiliar em todos os trabalhos e provas desenvolvidos até aqui. Obrigado também por todas as alegrias. Abençoe, Senhor, a minha família e todos os estudantes que estão se reinventando neste período de pandemia. Abençoe meus professores que sempre foram muito dedicados e prestaram um ótimo trabalho até aqui. E que com a intercessão de Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos estudantes, abençoe o trimestre que virá para que seja tão bom e produtivo quanto este foi. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer a quem não me conhece. Eu me chamo Lorenzo, sou ex-aluno do Terceirão Santana. Me formei no ano de 2019 e estou cursando Engenharia Química na Federal de Santa Maria. Hoje eu vim a convite de alguns professores contar um pouco para mim o que foi o Elas e o que ele me trouxe de diferente quando eu estava participando dele e na minha experiência dos anos que eu passei por aí. Na verdade, para mim, o Elas sempre foi o sinônimo de expressão. De trocar ideia, de conversar, de mostrar um pouco para os outros e também para a gente mesmo o que a gente pensava, sabe? Eu lembro sempre das peças de teatro que todo mundo sempre dava risada e que a gente conseguia dar um ar bem descontraído mesmo quando a gente estava falando coisa séria. Sempre era bom ouvir alguns dos colegas que a gente sabia que tinham talento irem lá para frente cantar, dançar, ler contos, poesias. E era um dos dias mais legais do ano para mim, porque a gente simplesmente sentava e via o que os outros eram, sabe? Eu acho que era um momento muito legal em que a gente podia trocar e não ter medo de trocar o que a gente era, sabe? De mostrar quem a gente era. E, particularmente, o Elas foi muito importante para mim, porque foi lá que eu comecei a perder o medo de mostrar o que eu escrevo. Eu escrevi muito e o Elas me ajudou muito a perder a vergonha do que eu escrevia. Tanto por isso eu fui acabando de ir para o concurso municipal e fui contemplado. Então eu acho que é uma pequena amostra do que o Elas pode fazer para você, sabe? Gostaria de estar participando desse, mas infelizmente não posso por causa dos motivos das minhas aulas e tal. E espero que vocês tenham um bom Elas, mesmo durante a pandemia, que se divirtam e que não tenham medo de fazer o que vocês sabem que vocês fazem bem. Um bom Elas, gurizada! Oi, gente! Bom dia! Eu sou a Joana. Eu estudei no Santana dos meus 5 aos 18 anos e hoje eu fui convidada para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com Elas. Eu sempre fui muito fã do Elas. Desde sempre que a gente podia participar, eu era a aluna mais animada da turma para falar do Elas, para participar dele. Porque eu sempre fui deslumbrada por arte. E arte é toda essa produção, né? É a dança, é o teatro, é a poesia, é o conto. Então, assim que falavam de Elas, eu já estava pilhada, já tinha mil ideias na minha cabeça para fazer. Eu sempre participei do teatro, tanto que eu participava do grupo de teatro da escola. Então, na hora do Elas, era eu que escrevia os roteiros, era eu que atuava também. E eu amava essa participação. A poesia também sempre foi uma parte da minha vida. E eu nunca recitei, mas eu escrevia bastante. E o Elas sempre foi uma oportunidade na escola para mostrar que eu tinha essas habilidades. Que eu queria mostrar para os meus colegas que não sabiam que era aquilo que eu fazia, que era aquilo que eu gostava. E eu acho muito importante tu também, que não tem esse deslumbramento. Tu que talvez não saiba que tu tem uma habilidade que tu pode desenvolver. Porque tu nunca escreveu poesia, nunca escreveu conto, nunca atuou. E é legal a gente participar nessas coisas novas, principalmente na escola, porque não são nas aulas que a gente tem essa oportunidade, né? Alguma sim. Mas o Elas é essa chance de tu fazer uma coisa que tu gosta ou explorar uma área nova que tu nunca explorou. Eu acho que o Elas me deu muita liberdade e me ajudou muito com a minha timidez, porque eu gostava de cantar também. E só no primeiro ano eu consegui criar coragem para cantar no Elas. O primeiro ano foi um desastre, o segundo ano foi mais ou menos. E no terceiro foi muito bom para mim. Foi uma experiência muito legal. E eu acho que eu não teria tido outra oportunidade fora da escola sem ser aquele momento ali. E me ajudou muito hoje. Eu acho que também o Elas influenciou muito na minha vida, porque eu sempre soube que eu queria alguma coisa com arte na minha vida, na minha profissão. E o Elas foi todo ano confirmando isso, confirmando que era onde eu deveria estar na minha vida. E hoje eu estudo artes visuais na URGS, eu estou fazendo licenciatura. Então eu espero que essa produção possa influenciar vocês também. Seja como uma atividade de fora, ou seja para vocês descobrirem a profissão de verdade de vocês, a vocação de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço.